Olá a todos, meu nome é Catarina Carvalho e estamos hoje na Krautli Portugal para assinalar os 25 anos de assistência da empresa. Para nos falar um pouco sobre a empresa, tenho comigo José Pires, Diretor-Geral da Krautli Portugal. Olá José, tudo bem? Olá, bom dia. José, como caracteriza a Krautli Portugal? A Krautli Portugal é um dos principais fornecedores de peças e de soluções para um mercado independente automóvel e temos empresas associadas na Bélgica e na Suíça. De que forma é que a Krautli está a assinalar os 25 anos de atividade? Nós temos tido durante este ano várias ações precisamente de celebração dos 25 anos. Fizemos uma viagem com alguns dos nossos principais parceiros no mercado ao Sri Lanka, por exemplo. Temos tido durante o ano várias campanhas, várias promoções também relacionadas com os 25 anos da Krautli. Fizemos uma gala para celebrar com alguns dos nossos principais parceiros também e fundamentalmente também temos introduzido novas linhas de produtos que é uma forma também de celebração. José, quer nos falar um pouco do Clube Krautli? O Clube Krautli é um grupo de parceiros dedicados à Krautli Portugal, que são a sua cara nos mercados locais. São eles que distribuem e divulgam, enfim, exercem toda a atividade relacionada com os nossos produtos e serviços nos mercados locais e que representam uma fatia importante do nosso negócio. Estamos a falar de 135 empresas com atividades diferentes. Alguns são vendedores, a maior parte deles, outros são também oficinas especializadas. Portanto, é um grupo que trabalha com uma grande dedicação ao envolvimento com a Krautli Portugal. Quais os maiores desafios da importação e distribuição de peças automóveis nos dias de hoje? Um dos aspectos mais importantes é a logística. Nós temos que ter disponibilidade de produto para que os operadores possam contar com ele. Portanto, as soluções logísticas são muito importantes. Outro aspecto importante também é a informação técnica. Portanto, temos que, em parceria com os nossos fornecedores, que são fabricantes que fornecem o primeiro equipamento, disponibilizar ao mercado a informação técnica de que as oficinas independentes necessitam para poder trabalhar. E por hoje é tudo. Resta-nos felicitar a Krautli Portugal pelos seus 25 anos de existência e desejar os maiores sucessos para as próximas décadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.